Música Olá, está no ar o Plantão Cine. Baseado em fatos reais e inspirado no livro Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior, o filme As Mães, de Chico Xavier, mostra uma narrativa comovente. Música Música O que é o seu filho? O que é o seu filho? Dirigido pelos cearenses Glauber Filho e Alder Gomes, o filme conta a história de três mães que passam por dificuldades e têm suas vidas transformadas quando recebem cartas psicografadas por Chico Xavier. Você andou se drogando? Não. Pai, faz isso comigo. Você não tem esse direito. Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não está afim investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização para filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito. Raul fugiu da clínica. Filho! Não! O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave. Eu sinto muito, Lara. É verdade isso. Mentira, Lara! Eu estou aqui. Não se preocupe. Eu farei com que ela chegue até você. As cartas de Chico Xavier influenciaram milhares de pessoas que retomaram a esperança depois de receberem as mensagens de amigos e familiares falecidos. O tema central é a certeza da continuidade da vida após a morte. O público, independente de suas crenças, tira dessa história uma mensagem de conforto e confiança. O filme provoca a reflexão de como lidamos com as perdas ao longo da nossa trajetória e a nossa atitude diante das dificuldades que se apresentam para o nosso aprendizado. Manter a esperança diante dos desafios traz amadurecimento e a possibilidade de construir um futuro melhor, não só para nós, mas também para todos aqueles com quem convivemos. Chico trouxe nessas cartas informações que só as pessoas mais próximas conheciam, preenchendo o vazio da alma e trazendo plenitude. O Plantão Cine fica por aqui. Até a próxima!